Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha, paramos no nosso livro 4, vamos falar hoje sobre esportes nos ambientes naturais, movimentos de reflexo e velocidade. Vocês já ouviram essa palavrinha, né? Reflexo. Aqui ele dá um exemplo de que a gente tem umas ações involuntárias que a gente não pensa antes de fazer. Como, por exemplo, piscar os olhos. É um movimento involuntário. E o reflexo também é um movimento involuntário. E ele dá alguns exemplos. Ó, tá vendo a figura, o menino comendo um limão, fazendo uma careta? Então, essa careta é um movimento de reflexo involuntário. Você faz sem pensar, né? Por quê? Porque o limão é ácido, tem um gosto. Não vou dizer ruim, porque tem gente que gosta, né? Então, esse gosto ácido, na maioria das pessoas, causa esse estranhamento e essa careta involuntária. Um movimento de reflexo. Nas atividades esportivas, temos como exemplo o movimento de reflexo, o movimento de esquiva. Quando a gente se desvia de alguma coisa ou de alguém, até, ó, sem pensar. Então, quando tá vindo a bola na sua direção, você esquiva. Às vezes, sem pensar. Muito rápido, né? Naquele movimento de reflexo, você esquiva. Até na brincadeira do pique-pega também. Quando você se esquiva do pegador ou do queimado, você se esquiva da bola. E movimentos de velocidade. Gente, o movimento de velocidade é a capacidade que você tem de fazer o movimento mais rápido. E é muito importante no desempenho esportivo. Vamos para as nossas atividades de hoje. Olha lá. Vários objetos estarão disponíveis em um grande círculo. Quando o professor, que na sua casa vai ser alguém, pode ser seu responsável, pode ser seu irmão. Chama alguém para brincar com você. E ele vai dar uma voz de comando. Você deverá correr e segurar o objeto que a pessoa falou. Eu vou fazer aqui na minha casa. E aí, você faz na sua. Próxima atividade. Olha, essa atividade vai ser assim. Você vai jogar a bolinha para cima. Vai ter que fazer um movimento de abaixar e levantar e pegar a bolinha antes que ela caia no chão. E, segunda fase é, jogou a bolinha para cima, pega uma que está no chão, antes que a bolinha caia e depois pega a outra. Vamos tentar? Então, vamos para as nossas atividades. Olá, pessoal. Para essa atividade, você vai precisar de um balde ou de uma caixa. Coloque dentro alguns objetos da sua casa. Eu coloquei alguns brinquedos da minha filha, material escolar. E eu vou pedir o nome do objeto. A minha filha vai correr, vai procurar no balde e trazer para mim. Então, vamos lá. Lara, eu quero que você me traga um triângulo. Vai lá e procura um triângulo. Procura aí dentro um triângulo. Traz para mim. Muito bem. Agora eu quero que você me traga uma panela. Traz uma panela por dentro. Agora eu quero um lápis. Muito bem. Agora eu quero uma rola amarela. Agora eu quero uma borracha. Agora eu quero uma borracha. Agora uma borracha. Uma borracha rosa. Cadê? Tá aí. Uma borracha. Que apaga. Rosa. Muito bem. Olá, segundo ano. Agora nós vamos fazer a atividade do livro com as bolinhas. Eu usei bolinha, eu fiz com revista. Porque eu não tenho bola pequena. Então eu fiz duas bolinhas com papel de revista. Se você quiser tentar com bolas grandes, você também pode tentar. Mas é mais difícil, tá? Eu tentei aqui e não consegui. Porque você vai ter que tentar pegar uma bolinha do chão. Enquanto a outra estiver no ar. Vamos tentar fazer? São duas partes. A primeira parte é com uma bolinha só. Você vai jogar para cima, vai agachar e pegar a bolinha. Antes que ela caia no chão. A segunda parte é a outra. Uma bolinha fica no chão. E a outra você vai jogar. Tem que abaixar, pegar a bolinha que está no chão. Antes que a outra caia no chão. Vou mostrar aqui para vocês. Tentem aí na casa de vocês. Então é isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau.